E fala galera, que que tá falando do RealXPrainz? Galera, mano, hoje a gente vai tá fazendo uma trollagem, cara Meu irmão, nesse exato momento aqui, ele tá jogando Minecraft, tá ligado, no mundo dele, na versão 1.16 E véi, tipo, ele voltou a jogar Minecraft há pouco tempo, cara, e ele é muito noob, galera Então, mano, então galera, eu vou tá fingindo ser uma menina, cara Vou entrar no mundo dele e vou começar a falar um monte de coisa lá pra ver se ele é gado mesmo, tá ligado, mano Eu tenho certeza que é, cara, e mano, não mora, vai ser muito épico, galera Já deixa o seu like aí, inscreva-se no meu canal e bora lá, velho É, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz, cara Basicamente, eu fui lá no site Nova Skin, baixei essa skin aqui, ó E coloquei o nome Patrícia, beleza, cara, só pra trollar ele mesmo, beleza É, nada pessoal aí, ok E, nesse exato momento, ele tá jogando aqui Ih, ele até escreveu o nome meu mundo errado, cara Não, mano, o bicho é muito burro, velho Mas, ok, galera, ele é muito noob, então ele não vai desconfiar, tá ligado Eu falei pra ele assim Ah, mano, a qualquer momento alguém pode ficar entrando no seu mundo, tá ligado Quem você tiver no Xbox aí É, pá Com, tipo, como amigo, tá ligado, galera Então, tipo, ele levou da boa E ele tá lá jogando no mundo dele, construindo lá um monte de coisa lá Doida, tá ligado Então a gente vai entrar lá e vai começar a dar em cima dele E vai fazer um monte de coisa, velho Bora lá, mano, porque eu tô muito animado, velho Então a gente tá brincando aqui, amigos, e vou começar a entrar no mundo dele, velho Olha só, tá localizando o servidor Tipo, vai dar certo aqui, porque a gente mora na mesma casa, tá ligado Eu, nesse momento, eu tô em outro lugar E ele está, sei lá, no quarto da minha mãe, tá ligado Um monte de coisinha Ok Então, pronto, cara Entrou aqui Com certeza já deve ter aparecido pra ele lá Patrícia Entrou no mundo Ih, galera, o cara já tá aqui, já Calma Calma Mano, como será que ele vai ficar, velho Seu louco, mano Olha só que o doido tá construindo aqui, velho Caraca, mano Beleza Deixa eu já mandar um oi aqui, ó Mandar um oi, bebê, galera Vou dar uma boca em cima, né, velho Oi, bebê Hahaha Sou muito bom, galera Sou muito bom Mano, espero que ele não me trolle de volta, né, galera Com certeza ele vai assistir esse vídeo aqui E, mano Só bora Bora ver se ele é gado, mano Eu vou falar aqui Vou mandar um tudo bem Ah, galera, ó Tá difícil Tá se fazendo de difícil já, galera Olha, a carinha que ele botou aí De, sei lá De beijo, tá, tá ligado Bora lá, mano Bora ver se ele é gado mesmo, tá ligado, mano E, cara, eu tô com a skin bem bonitinha, mano Pô E ele está com a skin de Steve Porque eu acho que Como ele começou a jogar agora, tá ligado Ele não deve ter skin Mas Eita Tudo em você, novinha Hum Galera E bem que eu sou novinha mesmo, hein Mano, mano Deixa eu estar mandando Ah, não Não tem emote, não, cara Se não eu mandava emote pra ele Olha só, galera Ele tem, mano Tá tirando com minha cara, né, véi Mas Véi Deixa eu estar falando Tudo bem Calma Tudo bem sim Gatinho RS Mano, esse bicho é muito gato, véi Só bora E Ó Olha só a cara do gatinho, né, véi O Steven Galera Ele mandou logo aqui Ah, que bom RS, RS Mano, bicho é muito gato, galera Deixa eu estar vendo alguma coisa pra estar fazendo com ele aqui Mano, eu vou construir uma casa também aqui, galera E enquanto eu vou trolando ele Eu vou construir uma casa aqui pra mim, véi Bora ver o que ele vai falar, mano Eu vou tentar chamar ele pra dormir aqui comigo também, galera Bora ver Esse vídeo é muito gato, véi Muito gato, mano Cara, que ele é muito gato, galera Bote fé, mano Tá construindo uma casa aqui Seu papo deita Tá colocando um quartinho aqui, né, mano E é isso, mano Hum Comenta aí se vocês já trollaram Algum amigo seu Algum irmão, tá ligado? Comenta aí, cara Vou fazer um quartinho bem apertadinho, galera Tipo, eu vou chamar Eu vou chamar ele de lindo, galera Você é Não, calma Escrevi errado Você é Lindo Hein Sou muito bom nessa pegadinha, cara Ué, não Ele tá destruindo minha casa Ai, ai, viu, mano Ele tá retado mandando emote, véi Esse bicho é muito retardado Descobre o bagulho, galera E fica como? Você também Ai, ai, meu mano Nossa, que Deus Esse cara, véi Mano, eu sou o Carlão, véi O cara vai lá A menina vai lá Entrando no seu mundo Você pensa que é o quê? Uma menina Quando pede o WhatsApp Discorde, mano Você vai ver É o Carlão lá, mano Beleza, cara Tá dando certo aqui Minha casinha aí, mano Vou botar pra ficar de noite Tá ligado, galera Eu vou chamar ele pra dormir comigo Tá ligado Vou falar Obrigado Ah, não Eu tô escrevendo errado Obrigado Lindo Eu vou perguntar o que ele vai fazer Vai fazer O quê? Agora Não, mano O que foi? Isso daqui era pra nós botar a cama aqui Pra nós dormir, pô Ah, mano Tá perdendo, galera Tá perdendo E aqui não cabe duas camas não, hein Como é que eu Isso Deixa eu quebrar, mano Tem que quebrar Foi mal Foi mal Tem que quebrar E Graças a esperar ficar a noite, hein, galera Ha, 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 ha Mano Isso daqui Com essa cama A gente vai descobrir Se ele é gado mesmo Se ele é gado mesmo Ha, ha Beleza, mano Eu vou perguntar o que ele achou da minha roupa Olha só, galera Eu escrevi aqui E bora vendo, hein, mano O cara tá louco Com a skin do Steve aqui, mano Poxa Também o meu negócio Tá com o maior bug Chato, né, galera Hum Ok O que você achou da minha roupa Ok, mano Hum Mano Linda pra cara Caralho Esse vídeo é muito gado, velho Galera Tá até chovendo É uma boa hora Pra chamar ele Pra Mano Pra nós dois ficar aqui dentro Tá ligado Aí do nada vai escurecer Cara Eu vou falar, tá ligado Ah, galera Uma coisa que eu ia falando, cara É que no final do vídeo Eu vou lá no local Que ele tá aqui em casa Tá ligado E Não Fica aqui dentro, pô Se não Tu vai se molhar Vai pegar um Um gripe aí E, mano Eu vou lá no local Onde ele tá, galera E vou Mano Falar Trolei Aí ele vai falar Ah, não Eu tenho certeza Cara Esse bicho, mano Vou trollar esse bicho direitinho Vai, galera E ele caiu direitinho, mano Na moral, mano Hum O cara é muito noob, galera Só sabe, mandei muito, velho Se eu tivesse aqui também Eu mandava, velho Mas eu não tenho, galera Eu tenho que equipar Tá ligado E, tipo, aqui Pra poder eu estar colocando O nome Patrícia Eu tive que estar tirando Xbox Tá ligado, galera Então Aí sim, mano Hum Deixa eu ver se dá pra dormir Não, eu vou falar Vou falar Tá frio, né Fala bem assim Aí, galera Eu falei Tá frio, né, mano Deixa eu colocar Essa lanterna aqui, velho Ih, mano Tá escurecendo Deixa eu ver se dá pra deitar Ih, galera Já dá pra deitar Chama ele pra deitar comigo Vamos dormir Agora vamos descobrir Se é legado mesmo, hein Aí, galera Vamos dormir Comigo Aqui Vamos beber Mano, velho Você me sentiu muito gato, velho Não, cara Galera Chegou a hora, mano Chegou a hora Pera aí Eu vou lá falar com ele Deixa eu aproveitar que amanheceu Mano, calma aí, galera Eu vou falar Fui trollado, viado Era tu, era, viado Era tu, era Não, esse bicho é muito gado, velho Não, viado Pô Sai que era uma menina, velho, velho Você é muito gado Isso sim Aí, ó, galera Tão vendo aí O Francivo Game é muito gado Não, não É, você bota um pin Você bota um pin Galera, mano Me desculpa Esse bicho é muito ousado E muito gado também, mano Então É isso Comenta aí O que vocês acharam Mano, na trollagem aí Esse bicho Mano Bicho muito noob Fala aí, mano Tu começou a jogar MeliQuest hoje, não foi, velho? Foi Quer dizer, você já jogava, né? Só voltou a jogar Arrumou um celular melhor, né? Então é isso aí, galera Deixa o like aí Eu vou estar deixando o canal desse Desse besta aí, né? Só pra quem quiser seguir ele lá Desse gado, beleza? Será que vai ter volta? Não, não vai ter volta, não Vai ser Então é isso, galera Falou Fui